Brasil é justiça Pois se vacila já foi Determinação, coragem, persistência técnica Adinquilita com tempo, experiência estratégica A luta começou Agora é hora de botar em pratica o que se treinou Derruba, passa logo, aguarda, põe 100 quilos, bota Raspa, pega as costas, aqui o ponto também conta Faz teu jogo, espera o momento certo Confunde o adversário, mostra que é mais esperto Representa a caça, vai e aterroriza E quando menos esperar, finaliza Representa a caça, vai e aterroriza E quando o adversário vai finaliza Vai, finaliza, vai, finaliza Rapudita, domina e trafó que não avisa Vai, finaliza, vai, finaliza Rapudita, domina e trafó que não avisa Vai, finaliza, vai, finaliza Rapudita, domina e trafó que não avisa Vai, finaliza, vai, finaliza Rapudita, domina e trafó que não avisa Pô, submissão Não tem problema nenhum A gente treina forte mesmo pra seu número 1 Jiu-Jitsu, arte suave em verde e amarelo Equipe Zé Carlos, Kersen, Gutenberg e Melo O treino é intenso, não é brincadeira não Gracie, barra, naimi, naimi, nova união Brasília em jiu-jitsu, no vale tudo mostra Supremacia, então façam suas apostas Top, setai, kendo, box, karate, muay thai De frente pra um jiu-jiteiro, você logo cai Se leva pro chão, lamento, não tem perdão É uma questão de tempo, a finaliza só Mas só na competição, atleta não dá vexame Nada de violência, luta só no tatame Jiu-jitsu é coisa séria, não é pra quem escandaliza Se quer mostrar que é bom, vai acontecer